Por um acaso você tem dúvidas se a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta, se ela realmente te ama ou se ela realmente gosta de você? Se você tem essa dúvida, esse vídeo é pra te ajudar a esclarecer, vou levar você a pensar em algumas situações pra você ter certeza se essa pessoa, a pessoa que você está, seja ele ou ela, realmente é digna do seu amor, se ela realmente está te amando. Meu nome é Virgínia Cosser, eu sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta EUV da Informação e também aqui no canal você vai encontrar dicas de saúde integrativa sobre narcisismo materno, apoio aos sobreviventes e às sobreviventes de narcisismo materno e elas me pediram esse vídeo, talvez você não é sobrevivente, mas esse vídeo também vai te ajudar. Quando a gente é sobrevivente de narcisismo materno, a gente cresce meio sem bordas, né? O que seriam essas bordas? As pessoas abusam literalmente da gente e a gente não tem noção, porque na infância fomos abusados de tal forma pelas nossas mães que a nossa mente, a nossa percepção do que pode e o que não pode ser feito contra a gente é distorcida. Porque quem deveria ensinar a gente a ter bordas não ensinou, pelo contrário, abusou e aí a gente fica sem essa noção se o que as pessoas estão fazendo com a gente é errado, é certo, se podem agir de forma errada com a gente. E aí, quando a gente descobre que é sobrevivente, que a gente coloca a mão na cabeça e pensa caramba, quanta gente ruim passou na minha vida e eu não tive essa noção. E muitas sobreviventes descobrem que estão em uma relação abusiva, né? Não é à toa que eu fiz há um tempo atrás uma live com a Tariana Rocha, onde a gente abordou como que é uma relação abusiva. Se você não assistiu, clica aqui. E tem outros conteúdos também para mulheres ou homens que estão em relação, estão em uma relação abusiva aqui no canal. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, vocês podem assistir esses vídeos. A minha intenção mesmo é te fazer, levar você a pensar se essa pessoa que está com você, ela realmente te ama. Porque existem sobreviventes, vários relatos aí que eu já vi, que essas sobreviventes são pegas meio que como bode mesmo. Como somos sem bordas, né? Ou éramos quem não passou ainda pelo processo de cura, de sobrevivência, de reconstrução. Aí fica ainda sem bordas. E talvez casou antes mesmo de descobrir, ou estava em uma relação namorando, antes descobriu. E quando descobre, vê que não é uma pessoa bacana. Ou apenas te usou para casar, de repente é um homossexual, porque tem relatos assim. Tem mulheres sobreviventes que casaram. E depois de muitos anos de casadas, descobriram que o marido é gay, ele é homossexual. E elas apenas foram usadas, né? E muitas têm dúvida. Virgília, eu não sei se meu marido, eu não sei se meu namorado, ele realmente me ama. Eu estou com dúvida. Me ajuda, faz um vídeo dando dicas para a gente descobrir se realmente a pessoa que a gente está, ela realmente nos ama. Porque talvez, gente, você já reconheceu que não está numa relação tóxica. Já viu a live, né? Já viu outros vídeos aqui no canal que falam de relação abusiva. E não é. Mas de repente a pessoa que está com você não te ama. Então, esse vídeo é para você. O primeiro ponto que você deve observar e deve se fazer essa pergunta é se essa pessoa que você está se preocupa com você. Porque tem relações que o cara ou a mulher não está nem aí. Não tem preocupação se você está bem, se você está mal, se você está triste, se você está alegre, se você sai, se você não sai. Não está nem aí para você. Essa pessoa se preocupa quando você, de repente, encontra com essa pessoa ou se você é casada e mora com essa pessoa. Se você está com uma cara mais tristinha ou se você está meio adoentada, essa pessoa se preocupa com você ou finge que não está nem aí. Ou finge não só que não está nem aí, mas finge que não está vendo. Está vendo e finge que não está vendo para não ter a ocupação de se preocupar com você. Então, finge que está tudo certo. E se você está passando mal, se você está triste, essa pessoa não se preocupa. Será que essa pessoa se preocupa com você? Responde aí, caneta e papel na mão e vá respondendo aí essas perguntas. Parece bobeira essa questão que eu vou abordar para você, mas essa pessoa anda de mãos dadas com você? Nossa, Virgínia, mas o que tem a ver de mão dada? Tem muito a ver, gente. Tem muito a ver. Você, de repente, vai pensar, mas eu vejo idosos, eu já sou idosa, eu já não ando mais de mão dada. Deveria andar, porque é muito lindo quando a gente vê um casal de idosos andando de mãos dadas. Essa pessoa te dá a mão, às vezes você está só na fase de ficar, de conhecer. E aí, tudo bem, não tem uma relação séria, não assumiu um compromisso de verdade, aí tudo bem. Mas se você já tem um compromisso com essa pessoa, se essa pessoa não anda de mão dada, você fica esperta, fica ligada porque tem alguma coisa errada. Ou essa pessoa não quer sair de mão dada com você porque tem vergonha de você, ou porque ela não está nem aí se está de mão dada ou não. Ou simplesmente porque está com receio de encontrar um esqueminha por aí no meio do caminho. Então, você observa, vê se isso aconteceu com você, aconteceu com a minha filha. Eu tenho uma filha de 18 anos, e ela já estava iniciando um compromisso com esse rapaz. E aí, quando eles saíram a primeira vez, já de compromisso sério, foram tomar um açaí. E aí, na hora de sair, ele não deu a mão pra ela. E aí, ela, opa, pera lá, tem alguma coisa errada. Logo, como eu dizia aqui, botou pra correr, né? Não quis continuar a relação porque achou muito estranho ele não andar de mão dada. De mão dada. Por quê? Tinha um esqueminha aí que não podia ver a relação depois que ela descobriu. Então, anota aí. Essa pessoa te dá a mão quando sai na rua? Seu marido, seu parceiro demonstra que te ama ou só diz com palavras? Porque falar é muito fácil, né? Não pra todos. Que tem umas pessoas, seja homem, seja mulher, que tem dificuldade até de falar que ama. Mas, essa pessoa está demonstrando com atitudes que realmente te ama, porque não basta só palavras. Palavras, como diz aí o ditado, né? O vento carrega. Tem que demonstrar que te ama. Com todas essas atitudes que eu vou falar aqui pra você. Eu já falei algumas e vou continuar falando. Essa pessoa não pode somente falar. Ela tem que provar que ela realmente te ama. Porque palavras se perdem aí com o vento. Seu namorado ou seu marido gosta de estar com você por perto? Ou ele dá desculpas pra não estar perto de você? Por exemplo, se você está namorando e aí você quer sair, quer se encontrar com essa pessoa. Essa pessoa sempre tem uma desculpa pra dar. Nunca sobra tempo pra você. Ou se você está casada e de repente quer passar um tempo maior aí com o seu marido. Ou sei lá, com o seu parceiro, pessoa que você mora junto. E aí você quer ter um tempo a sós ou quer, sei lá, sair dessa rotina de só trabalhar e pagar boleto, né? E essa pessoa dá desculpa. Esse cara, esse namorado, seja lá quem fosse o marido, fica dando desculpa. E nunca tem um momento só com você. Observa porque também tem algo errado. Essa pessoa tem que querer gostar de estar perto, estar com você. Porque quando a gente ama, a gente quer estar perto de quem a gente ama. A gente quer curtir cada momento. Ah, Regina, eu estou casada há muito tempo, né? Já entrou na rotina. Aí a gente pode até considerar. Mas também não é pra ficar o tempo todo dando desculpa pra não estar perto de você também, não. Então você tem que observar se essa pessoa, esse marido ou essa esposa, se está dando muita desculpa pra não te encontrar. Porque tem algo errado. Essa pessoa tem aquele ciúmezinho básico de cuidado. Não estou falando daqueles ciúmes possessivos, que muitas sobreviventes acabam entrando em uma relação onde ocorre esse ciúmes excessivo, doetivo, e aí acaba sendo mais uma vítima de feminicídio, né? É isso que eu estou falando, não. Aqueles ciúminhos de cuidado. De opa, quem é essa pessoa, né? Com quem você estava conversando. Pequenas perguntas sutis que demonstram cuidado, carinho, zelo. E o ciúminho de leve. Essa pessoa tem esse ciúminho ou tanto faz. Essa pessoa não está nem aí pro que você está fazendo, com quem você está andando, com quem você está conversando. Esse parceiro seu abre mão de alguma coisa que ele gosta muito. Só pra ficar com você, ou só por você, de repente você está querendo algo muito bacana, comprar algo muito bacana pra você, algo que você queria muito, e aí de repente você juntou grana, ele está juntando grana pra comprar algo que ele quer muito. E aí ele abre mão desse dinheiro, talvez, e te presenteia. Ou não só coisas financeiras, mas o tempo, né? Que é algo muito precioso. Será que ele abre mão, de repente, uma vez no mês, daquela sexta-feira de futebol com os amigos, só pra sair com você? Ele tem aberto, ou ela tem aberto a mão de quantas coisas por você. Ou essa pessoa não abre mão de nada e só pensa nele ou nela mesmo. Então você tem que avaliar também. Essa pessoa te ouve, ou você fica falando sozinha a ver navios? Essa pessoa se comunica com você? E como anda essa comunicação entre vocês? Ou você fala, 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 ele de repente, ou ela só fica de repente no celular, ou em frente à televisão, e você fala alguma coisa e fala, aham, é, é, é isso mesmo. Sim, é, é verdade. Só palavras curtas com você, não te dando a atenção necessária. Você já observou isso? Se esse parceiro, essa parceira, esse marido, marida, marida, não, esposa, ou namorado, namorada, se só fala com você com poucas palavras, quando fala? Será que realmente essa pessoa está te dando a atenção que você merece? A mesma atenção que você dá a ela, ou a ele? Essa pessoa costuma discutir a relação? Te procura quando vê que algo está errado, e fala, amor, vamos conversar, vem cá, senta aqui, eu quero falar com você? Ou não? Nunca procura discutir a relação. Se for homem, isso é bem mais comum. Mas, e aí, de repente, você quer acertar algo que não está legal, e fala, vamos discutir a relação, e aí essa pessoa fica igual uma estátua, igual uma múmia, e não abre a boca para falar nada. Você, novamente, está falando sozinha com a parede. Tem algo errado. Uma pessoa que está afim de continuar nessa relação, que te ama, que te quer bem, vai querer conversar e acertar coisas que precisam ser acertadas. Se fica tanto faz como fez, é porque tem algo muito errado, você também precisa observar. Essa pessoa demonstra que tem medo de te perder? Ou também é tanto faz? Tanto faz como fez, né, mostra tanta segurança, confia tanto no seu próprio taco, que não demonstra nem isso aqui, nem um pouquinho de medo de te perder, uma insegurança de te perder. Talvez não demonstre, essa pessoa não vai demonstrar com palavras, mas vai demonstrar com atitudes. Como? Se preocupando com você, com o receio de como você está, se você está satisfeita com a relação, se você não está satisfeita. Quando essa pessoa se preocupa e te perder, ela vai se preocupar com a relação. Porque a relação tem que estar ok, bacana para continuar. Agora, se a relação não está legal, está tendo discussões, estão tendo discussões obrigas, desentendimentos, Essa pessoa vai se preocupar e vai demonstrar que realmente tem medo de te perder. Se não demonstra, toma nota disso, porque não está legal. Esse cara ou essa mulher do tipo que some e aparece, porque se for, toma cuidado, porque lá vem bomba. Principalmente naquelas relações que estão começando. Tem gente, principalmente narcisistas, que fazem muito esse jogo, jogam dessa forma, sumindo e aparecendo, para te deixar maluca. Para te deixar apaixonada e maluca. Ele vai dizer que está muito compromissado com o trabalho, ou ela, vai sumir e aparecer. Quando, na verdade, essa pessoa não está nem aí para você, só está jogando para você cair na isca. Isso também pode acontecer em relações mais duradouras, relações mais antigas, compromissos sérios, casamentos. Isso pode acontecer com a desculpa de trabalho, né? Estou sempre trabalhando, no final de semana não estou aqui, eu vou ter que viajar a trabalho. Aí some, aparece, fica tantos dias fora de casa, diz que é trabalho, vai chegar a tal dia e não chega. Fica sumindo e aparecendo. É muito estranho. Fica ligado que pode ter mais alguém aí nessa relação, sem ser você. Agora, quando ele diz que você está errada, sendo que você não está errada para te culpar, e depois faz o tratamento de silêncio, que é uma das técnicas de agressividade passiva, se você não sabe o que é, clica aqui que eu explico. Toma cuidado que você pode estar contra um ser narcisista, e essa pessoa não gosta de você, porque narcisistas não possuem a capacidade de amar. Então, fica atenta. Esse joguinho já é conhecido entre as sobreviventes, que já conhecem há um tempo o narcisismo. Ele coloca a culpa em você, para você se sentir culpada, pedir desculpa por algo que você não fez, de repente é ele que agiu errado, talvez você descobriu indícios de uma traição, e aí você fala, eu descobri isso, isso e isso. Ah, você é muito ciumenta, você é muito insegura, você está errada, você está me sufocando, desse jeito não dá para a gente ser feliz, porque você me sufoca, você não confia em mim. Como você quer que a nossa relação dê certo, se você não confia em mim? Sendo que os indícios eram verdadeiros. E aí você se sente culpada, e ele vai jogar esse jogo, vai fazer tratamento de silêncio, que é boca de siri, para você se sentir culpada. Não vai falar com você, você vai estar de repente no mesmo ambiente, morando na mesma casa, ou sendo namorado, essa pessoa não vai te procurar pelo WhatsApp, não vai ligar, vai sumir, desaparecer por um tempo, para você se sentir culpada. Cuidado, que você pode estar em uma relação com um ser narcisista. Então, anotou tudo, se não anotou, anote com calma, e avalie, reavalie essa relação, se realmente essa pessoa que está com você, vale a pena, se ela realmente te ama. Porque você é muito importante, você não é qualquer uma pessoa não, você é especial. E você merece sim, ser amada de verdade, merece respeito, merece atenção, merece carinho, e merece afeto. Se você está dando tudo isso, não está recebendo em troca, é hora de repensar a sua relação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas, envia para alguém, você acha que precisa de ouvir essa mensagem, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.